Boa tarde! Esse aqui é o programa ROLU, o programa que detona o tabu. Aqui do meu lado eu tenho comigo a Lu Albuquerque, que é participante comigo da Rede Relações Livres, no grupo Amar e Permanecer Livre, que está bombando. A Lu é educadora de jovens e adultos, profissional de gastronomia e organizadora de eventos, é também escritora nas suas horas vagas. Então, da mesma forma, eu vou apresentar a minha colega, aqui a Rosana Sieber, ela é ativista do movimento Relações Livres, mãe da Yasmin, que tem dois anos, artista plástica, vendedora e atualmente escritora. Então, gente, nós estamos no espaço La Integração, que é um espaço comunitário, um ponto de cultura, e nós estamos desenvolvendo um trabalho que nós não temos a pretensão de ser radialistas nem jornalistas, a gente está criando um espaço cooperativo e um espaço criativo. Então, nós esperamos contar com a participação das pessoas, que as pessoas possam nos ouvir, nos ver, também dar sugestões para o programa, participação, vamos ter entrevistas também. Né, Rosana? A ideia. A ideia. Então, assim, Rosana, o que que te motiva para te fazer esse programa? O que que significa para ti o programa Rolo? Ah, eu acho que o programa Rolo é um espaço para a gente falar temas que não são aqueles que são debatidos convencionalmente e também apresentar posições que não são apresentadas convencionalmente, né? Onde a gente possa estar apresentando argumentos, embora seja um programa, eu acho que ele tem uma certa vocação para polêmica e as polêmicas, elas suscintam que haja uma polarização, eu acho que a ideia dessa bandeira que está aqui atrás, ela é bem representativa, porque a gente, em uma questão, a gente sempre pode ter várias nuances, né? E eu sou uma pessoa daquelas que não tem para fazer na língua e que gosta de me expressar e tal, né? Sabendo que as pessoas têm o direito de aceitar ou não a minha expressão e levar isso numa boa. Isso que é importante, que é essa diferença entre eu e a Rosana, que é essa, esse jeito dela complementa o meu, né? Então, por isso esse programa que é o Rolo. Rolo! Rolo! Que eu acho que vai dar certo, né? Então, assim, eu acho que o que motiva fazer o programa, assim, da mesma forma, é também estar expondo as ideias, né? E também mostrando para as pessoas o que é o feminismo, desvendando, tirando esse tabu, esses dogmas que tem sobre a mulher, esse peso, esse fardo enorme que nós temos sobre a condição da mulher, né? E também a motivação de estar no espaço criativo, que é o La Integração, que a gente pode mudar, a gente pode fazer um programa mais dinâmico, mais jovem, falar de coisas mais atuais. A gente não quer falar de coisas banais, a gente quer falar de coisas atuais, quer falar da sociedade, o que nos atinge, a gente quer que as pessoas participem. E é isso, é a questão do espaço criativo. Esse é o programa Rolo, o programa que detona o tabu. Mas, afinal de contas, o que que seria um tabu, né? Tabu, vamos pensar, vamos pensar melhor, vamos pensar não. Vamos recorrer ao nosso velho amigo e conhecido, a Mansa Burro, também conhecido por dicionário, agora disponível. Exatamente. Tabu, vem do inglês, e do polinésio, tabu, interdito, proibido, sagrado. 1. Religião, proibição por determinada ação de aproximação ou contato com algo ou alguém que é considerado sagrado. 2. Lugar, animal, objeto, coisa ou ação proibidos por temor de castigo divino ou sobrenatural. 3. Medo ou proibição de origem religiosa, social ou cultural. 4. Assunto que não pode ou não se deve falar. 5. Que é proibido, interdito. Lu, agora que a gente já mergulhou um pouquinho na definição de tabu, Tu pode me dizer se o tabu, se o sexo realmente é um tema tabu na nossa sociedade? Concordo, claro que é. Tabu é tudo que a gente não tem explicação. É um espaço vazio, na verdade, que vem pra constituir um essencial, né? Que nos falta, a gente não tem explicação, aí se cria um tabu, um dogma e acaba por virar um mito também. Um mito são alegorias. Então, assim, a nossa falta de explicação, né? Como se a gente não quisesse a conversa, então a gente acaba criando esse dogma, esse mito. É isso aí. Eu acho que a gente não quer conversa, ou a gente é educado a não querer conversa sobre os assuntos dos quais é muito perigoso, se a gente se empoderar, né? Perigoso é uma palavra boa. O sexo é um assunto muito perigoso, né? Porque a pessoa que tem o domínio da sua própria sexualidade, ela tem o domínio da sua própria vida, né? Pra tu controlar... Vai me falhar o nome do autor da frase, depois eu procuro e posto. Que é controlar o prazer das pessoas, é controlar as pessoas. Então, a gente já sabe que daí vem bastante a questão do controle das pessoas. E do porquê que a gente não fala de sexo, porquê que sexo é um tabu. Voltando pra questão do tabu, a própria palavra tabu, ela chegou no ocidente pela observação dos antropólogos, dos hábitos de sociedades que eles consideravam sociedades primitivas. E aí é muito fácil, né? Tu perceber o que é estranho, o que é proibido, o que é interditado, o que é cercado de religião e mito, porque tu tá observando o outro, né? Aí é muito mais fácil. Quando a gente olha pra nossa sociedade, a gente tem mais dificuldade de identificar o que é mito, o que é tabu, o que é inquestionável, o que que tá, enfim, acima, né? De debate, acima da nossa compreensão, né? Então, o tabu, o primeiro tabu do ponto de vista da antropologia, ele foi a questão do incesto. A proibição, né? Da relação entre as pessoas com transhumanidade, né? É considerado o primeiro tabu, né? Ou seja, a relação entre sexo e tabu, ela já começa daí, né? Do primeiro tabu do antropologia. Exatamente. Então, só pra complementar o que tu tava falando, eu tenho aqui o livro Dialética da Família, que tem vários autores, das quais eu destaquei o Leveri Strauss e o Freud, que são dois autores que abordam o tema desse incesto primitivo, né? Então, aqui, o Freud fala dessa questão do totem, né? Do totêmico. Que nessas sociedades antigas, existia uma regra de reciprocidade, que existiam clãs, né? Clãs separadas, e o totem, ele distinguia uma clã da outra. Então, era como um símbolo, ou era um animal, um elemento da natureza, era qualquer símbolo que pudesse distinguir, além do sangue também, porque eram clãs diferentes, e todas as pessoas daquela clã, não necessariamente irmãos ou irmãs, não pessoas do mesmo sangue, mas formavam uma clã que a origem do totem era a co-sanguinidade, ou seja, eram irmãos de totem, não necessariamente irmãos de sangue. Então, nessa regra da reciprocidade, a questão se dava uma troca entre as tribos totêmicas, entre as clãs, e nisso, a moeda de troca era a mulher, né? A mulher já era considerada um objeto, ela era trocada ou para casamento, para unir os sangues das tribos, ou também para a questão da paz. Então, já se vê aí a mulher como um objeto, né? Mas, de qualquer forma, essa circulação de mercadoria, que era a mulher, né? Que era como um bem, ela era uma forma do ser, sair da natureza básica do primitivismo para um ser social. No fim, aquilo ali serviu para transformar o homem também, aliás, como ele era realmente, num ser social. Isso, aqui, o comentário no livro, fala o seguinte, é uma invasão da cultura no campo da natureza. Então, essencialmente, o homem como um ser social, né, Rosana? Então, um outro tabu, também nessas sociedades, era a questão do sangue menstrual das mulheres. Para as clãs, o sangue, propriamente dito, era uma questão importante. E, naquela época, as mulheres, na sua menstruação, elas eram segregadas, elas tinham alguns cuidados especiais, mas não era uma visão religiosa, era uma imposição, vamos dizer assim, aleatória. Então, surgem aí, também, as primeiras imposições, também, de comportamentos da mulher, né? Então, ela era um objeto, ela era trocada. Ou era para o casamento, ou para segurar a paz. Ela era uma mercadoria. E, também, num segundo momento, também, ela era segregada com uma imposição cultural. Porque, assim, para algumas mulheres, a questão da menstruação é uma questão bem natural, bem tranquila. E, já, para outras, a mulher já tem dores, já passa por por uma série de coisas de cólica, que a gente sabe, hoje em dia. Então, eu não sei, me parece que tu achou uma visão diferente disso, né? Na verdade, na verdade, sociedade. O mesmo fato, ele sempre pode ser visto de duas maneiras, dependendo de quem olha, né? E lembrando que... Existem outras clãs, também, né? Vários tipos de clãs com culturas diferentes e tótens diferentes, né? Não era uma só. Não, exatamente. Mas, tipo assim, dois povos podem fazer a mesma coisa e atribuir a esse mesmo fazer dois significados diferentes, né? Tu usou a palavra segregação. E outros povos vão usar, por exemplo, uma outra conotação que seria respeito a um resguardo. Que é uma outra conotação de as mulheres terem o direito de se isolar das tarefas domésticas, delas terem o direito de se isolar do convívio dos homens para que elas tivessem um tempo entre elas para conversarem. Porque, em geral, uma mulher não entra na regra sozinha, entram várias, né? Para que elas tivessem um tempo que fosse delas, que fosse um tempo de reflexão e um tempo de união entre as mulheres. Aí eu tenho uma pequena frase. Nas sociedades primitivas australianas, que é o conteúdo do livro na qual foi abordado, as mulheres se tornaram alvos de crenças mágicas e surgiram as primeiras proibições que atuavam como uma espécie de segregação. Então, isso é uma questão interessante, né? Dessa questão. Então, a questão do incesto, as tribos primitivas já entendiam, até porque em pequenas clãs, se houvessem casamento entre pessoas co-sanguíneas mesmo, irmãos e irmãs, já se podia observar alterações biológicas, né? Que existiam os problemas, as doenças. Então, eles foram muito sábios nesse sentido e que mostra realmente que eles entenderam rapidamente que isso poderia inclusive diminuir a questão populacional das tribos, né? Então, diferentemente, às vezes as pessoas tentam achar explicações pro incesto hoje em dia e vem cada absurdo. As pessoas comentam sobre isso que eu já vi nas redes sociais, né? Então, a gente tem explicações mais lógicas e mais coerentes, né? Na própria história que traz a questão do incesto. É bom reforçar isso. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a questão do livro que tu colocou é bem colocada e na história essas coisas elas se modificaram bastante e tal. E hoje, por exemplo, a gente sabe que existe uma corta na notação bem diferente entre a questão do incesto e a própria questão do que existe hoje em dia que é a questão do abuso sexual, né? Que não são a mesma coisa. Aí eu queria saber se tu pode colocar um pouquinho disso pra gente. É muito importante, né? A questão do abuso sexual é uma coisa séria. Então, assim, eu tenho aqui na mão também um outro livro que serviu de base pra essa pesquisa que é Atentado à Verdade à Supressão da Teoria de Sedução por Freud. Que é o de um seguidor dele, é um psicanalista, o Jeffrey Moacelph Manson. Vou chamar ele de Jeffrey, né? Ele foi demitido em 1981, é uma coisa bem atual, do cargo de diretor de projetos do Sigmund Freud Arquives, que foi uma organização que a filha dele fez em relação às cartas que Freud trocava com seus pacientes. Todo o material do Freud daquela época, né? A filha dele manteve nesse instituto. Então, Freud falava com as suas pacientes, falava com os seus discípulos, com a sociedade de psiquiatria na época. Então, ele foi o responsável pra estudar e ele foi demitido, né? Pouco depois de sugerir em uma conferência que a teoria de sedução que Freud desenvolveu em 1895 poderia ser verdadeira. E o que é essa teoria da sedução? Freud analisou em contato com as suas pacientes e coloca, assim, dizia que os distúrbios emocionais dos adultos tinham por origem experiências traumáticas, cuja consciência havia sido reprimidas, mas eram frutos de casos onde as crianças eram vítimas de violências e abusos sexuais em suas próprias famílias. Isso foi uma bomba, né, Rosana, naquela época. assim, afetaria a ordem social num local, um feudo, né, que era o movimento psiquiátrico da época, ele falou isso na Sociedade Psiquiatra de Viena, Então, ele temia o Freud, temia perder o prestígio social que ele tinha ao dizer que as meninas, as crianças da época sofriam abusos dentro da sua própria família. Então, ele abandonou essa teoria e o Jeffrey achou e publicou nessa época, em 1981, há poucos anos, atrás, né, e que foi demitido. Ele tocou no ventilador, vamos dizer assim, a verdade, né? É, na verdade, a gente pode ver que o Freud, por um lado, ele inovou, porque ele tomou como verdade o relato das suas pacientes que outros psiquiatras também ouviam, mas que tratavam como devaneio, né, e o Freud vai tratar isso como memória reprimida e represada, então, vai ter uma diferença grande nisso, nesse tratamento dado aos pacientes e, ao mesmo tempo, ele vai chegar com a mudança de que, bom, se eu admitir que isso acontece, eu vou brigar com o mundo, o mundo vai ficar contra mim e não só essa, como todas as minhas outras teorias vão ser refutadas, porque todo mundo vai querer provar que tudo que eu digo é mentira, porque se eu disser isso, eu estou dizendo uma coisa que é muito grave, que é muito chocante e as pessoas vão tentar provar de todas as formas mas que isso é mentira. As verdades sempre são chocantes, né, é incrível, sem dúvida, né, mas sempre são, ainda mais para aquela sociedade na época, né. Eu acho que é chocante até hoje, como há pouco tempo teve a hashtag meu primeiro assédio, né, tem que mulheres do Brasil inteiro relatam. Meu amigo secreto também. Também, é um pouquinho diferente, mas o princípio é semelhante. A questão do meu primeiro assédio é a questão de denunciar o quanto o assédio começa cedo quando você ainda é menina, ou adolescente, né, quando você ainda não tem a formação de uma maturidade de mulher onde você pode ter um outro tipo de reação com relação ao assédio, né. A gente sabe que o abuso de uma criança não é a mesma coisa que o abuso de uma mulher, né. Não que algum abuso haja algum tipo de justificativa porque não existe para nenhum. mas as consequências na formação dessa personalidade desse ser vão ser muito maiores quando se trata de uma criança, né. É, daí ele coloca assim, ó, essas mulheres eram doentes, não porque viessem de famílias com tendências, mas porque algo de terrível e secreto havia lhes acontecido quando ainda eram crianças, né. Então, Freud mudou o estatuto da conversação que foi ele um dos primeiros a ouvir as suas pacientes que ouviu as mulheres ainda, mulheres loucas que eram consideradas loucas, né. Então, aqui as mulheres sempre foram muito reprimidas não tinham voz então, Freud teve muito protagonismo em relação a isso, né. E me chamou a atenção também uma notícia mais atual agora, dia 14 de abril o caso da menina da Argentina Micaela agora com 17 anos que relata na sua página do Facebook abusos sofridos dos 4 aos 16 anos. Vocês podem buscar na página do Facebook Poruna Infância Sim Dolor é em espanhol, né. Ela é argentina ela foi abusada pelo pai e ela só conseguiu denunciá-lo aos 17 anos com a ajuda da escola Então, assim, ela usa esse site pra fazer um ativismo pra motivar as pessoas que são vítimas a denunciar ela posta poesia ela é é bem sofrido sabe a página não teria não teria como ser diferente é, não teria como ser mas ela tá fazendo um serviço, né eu acho que ela se encheu de coragem e não ia desistir e aqui eu achei uma das poesias dela que vocês veem bem o que ela sentiu daí eu vou falar em espanhol gente aí vocês não reparem meu espanhol tá o último escrito secretos que duelem heridas que sangram dolor que desgarra lo que queda del alma las lágrimas te aranam te roubam la inocencia te arrebatam la pureza mirada ausente Dios guarda silêncio abuso sexual incesto três palavras descrevem o que é teu sofrimento um verdadeiro infierno sentiu a altura o vento te invade só deve saltar se com isto queres terminar sentiu medo não está cerca do suelo o vento te golpea o rosto já não é teu corpo que caminha não é o desfaz que te condena escapace del cárcere solo que da esperar rogar e a englar ser feliz para toda la eternidade é forte né gente enfim né a gente vê que os reflexos de a gente viver numa sociedade rodeada de tabu eles vão se dar em várias esferas né e uma das principais é na questão da educação né a gente teve recentemente uma série de debates a palavra gênero virou um palavrão tem todo um acesso do fundamentalismo religioso querendo bloquear projetos no plano da educação no plano nacional estadual municipal em coisas que na verdade já estavam até previstas em planos antigos já de governos anteriores de bastante tempo atrás né mas que agora se buscava na verdade reafirmar no sentido de que elas fossem implementadas de fato né porque a necessidade de se tratar desses temas ela já é bastante antiga né a gente vê uma persistência grande da gravidez na adolescência que com todo o acesso que se diz que tem a informação ela ainda acontece né e numa proporção bastante grande e numa faixa etária bastante cedo né e aí tipo assim né se você não tem liberdade pra conversar você vai conversar quando? quando a menina de 13 anos já tá grávida quando já tá grávida com 12 sabe como você não pode falar de sexo com crianças você vai esperar como? você vai esperar elas terem outra criança nos braços você vai esperar ou não vai falar de sexo e elas vão passar por uma situação de abuso ou elas já vão estar sofrendo cantada na rua ou elas já vão estar sendo olhadas na rua como mulheres então tipo assim por que não falar? é sociedade do tabu né falar nem em casa se fala nem na escola não se consegue falar então é bem complicado é que falar é empoderar né no momento que você dá direito de fala que você dá voz você tá dando poder e é na verdade é isso né que essa fascistada toda perdoem o uso da palavra quer né quer manter as pessoas na ignorância não é à toa as meninas do colégio Anchieta que foi um belo exemplo delas né pelo movimento não é só um shortinho não é só um movimento é por respeito é por dignidade né é por o valor de ensinar que é o homem que não tem que abusar não é a mulher que tem que se esconder né parece é tão óbvio assim é chega a ser chocante a gente ter que dizer isso né claro uma tentativa de abertura de diálogo com a escola porque o manifesto delas pediu nós queremos falar sobre sabe nós não queremos falar sobre o Enem nós queremos falar sobre outros assuntos que nos interessam tem a ver com a nossa realidade é uma abertura tentativa de abertura né nisso as mulheres são mais francas e mais verdadeiras nesse sentido né de procurar esse diálogo é porque é uma necessidade nós estamos sendo oprimidas então o buscar o diálogo é o buscar socorro né é o buscar solução é o buscar companheirismo é buscar a solidariedade da outra do outro enfim fazer uma uma ligação sobre isso né é sobre essa questão da educação eu tenho uma uma dica para dar para os professores para as pessoas que trabalham com educação que são os PNCs os temas transversais gente que está desde 1997 disponíveis no Ministério da Cultura os PNCs são assuntos da atualidade da contemporaneidade que podem ser trabalhados dentro da escola então esses cadernos que são assuntos como ética saúde meio ambiente pluralidade cultural orientação sexual e temas locais são assuntos nesses cadernos que ensinam como o professor pode abordar em sala de aula né então tem uns cadernos sobre as questões de gênero de orientação sexual na verdade que eu tenho uma passagem aqui para falar então desde muito cedo são transmitidos padrões de comportamento diferenciados para homens e mulheres o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos então o caderno da questão de gênero vem trazer muito aquela educação cultural que faz o clube da luluzinha e o clube do bolinha né que restringe que menina não pode isso que menina não pode aquilo exatamente e o bolsonaro desculpe ele está equivocado porque desde 1997 no tempo que eu ainda estava cursando educação está disponível para os professores trabalhar isso dentro de sala de aula até porque hoje nós temos o bullying né o cyberbullying através do facebook do whatsapp das redes sociais se faz bullying de gênero o que é uma coisa extremamente perigosa né na verdade quase todo bullying ele é de gênero quase todo bullying ele é de sexualidade porque é chamar de vagabunda é chamar de viado lá no jardim de infância um menininho chamando o outro de mulherzinha isso tudo já são questões de gênero né porque que é pejorativo né um chamar o outro de mulherzinha né tipo né e os professores que querem trabalhar isso né muitas vezes eles não se sentem respaldados porque a família não às vezes não trabalha essas questões e não quer que os outros trabalhem aí a gente vê uma questão do tabu no diálogo estabelecido dentro do diálogo da conversação é tabu falar sobre né questão de gênero mas tem várias formas que podem até os homens e as mulheres tem uma forma diferente de falar de comunicação né com certeza eu acho que falar de sexo é difícil para todo mundo tanto para homens quanto para mulheres mas as mulheres elas vão ter um tabu eu acho mais em torno da questão da sua satisfação um tabu muito mais brutal com relação a questão da masturbação né que é uma coisa tão óbvia né que todo mundo se masturba ou deveria se masturbar numa boa mas a gente sabe que não é isso né que desde a menininha você tá lá na creche e tão te ensinando que você não pode tocar na sua própria pepeca né pra usar um termo bem infantil eu que tenho uma filhinha de dois anos e já tenho uma outra política com relação a isso e tal né mas isso isso já dá um balaio de coisa né já há muita coisa já dá já dá um balaio de coisa você conseguir trabalhar na ideia de que a pepeca é da menina a mão é da menina né e que você não tem que dar um tapa ou dizer que não pode numa idade que a criança não tem a mínima condição de entender e se tu tira esse papel da família vamos dizer o que que tu deixa se na escola não se pode discutir sobre isso dentro da família não se pode falar sobre isso é mas uma coisa onde que vai falar sobre o assunto é relativo porque muitas vezes quem vai assumir um papel de repressão é o próprio professor que é induzido a fazer isso né na verdade às vezes a pessoa também tá reproduzindo a própria educação que recebeu não estamos culpabilizando o educador que muitas vezes não recebeu qualquer tipo de treinamento geral né tem famílias que falam a minha educação eu com despertar da sexualidade por exemplo a minha mãe mais antiga me levou no médico pra falar com o médico uma ginecologista é uma outra linguagem né mas falta o diálogo dentro de casa também explicar o A e o B né é e na verdade esse diálogo ele é extremamente truncado né porque os pais enfim eles a gente querendo ou não a educação ela é um processo de repressão né de condicionamentos né e aí quando você vai falar em repressão e condicionamento aplicado ao sexo o pai naturalmente não é a pessoa a quem o filho vai procurar ele vai procurar uma outra pessoa então se o pai não tiver principalmente os meninos né os homens já tem uma dificuldade maior de falarem é e eles tem aquele tabu né imagina a gente fala que a virgindade pras mulheres é um grande tabu pros meninos também né uma ansiedade muito grande de perdê-la um medo absurdo de broxar e não conseguir ou de ter uma ejaculação precoce ou seja são tabus gigantescos tanto pra mulher quanto pro homem assim como as meninas tem medo de que vai doer de que vai sangrar mas e se não sangrar mas e se isso e isso e aquilo né tem uma série de tabus em torno desses temas né e enfim hoje em dia existe a internet existem revistas que são um pouquinho mais qualificadas do que no meu tempo no teu no de os mais antigos ainda mas ainda assim o acesso à informação né seria mais justo que viesse de casa né se a tua mãe te ensina tudo que é essencial pra tu sobreviver te ensina a falar te ensina a caminhar tomar banho escovar dente arrumar a casa estudar mas uma coisa que é pro teu prazer pra tua satisfação pra tua realização ninguém te orienta mas nisso nesse ponto acho que as mulheres vão muito mais ao médico tem uma orientação vamos dizer até por prática de fazer preventivo do câncer de qualquer dor ir ao médico se tem cólica a mulher tem mais essa cultura né é a mulher vai ao médico por ela e pelo homem né em geral pelos dois ela vai ao médico ela pega a medicação traz pro seu parceiro ou seja toda uma cultura de que o macho que é macho não vai ao médico o entador no osso né e aí quando vai descobrir já tá com câncer lá terminal sem sem perspectiva de curar né porque o macho que é macho não vai no médico e aí o macho que é macho morre cedo também né ninguém diz isso aí né macho que é macho morre cedo exatamente uma coisa que tu não falou que é importante que a fobia que os homens tem do ânus né olha Deus o livre do ânus e do médico não pode tocar ali imagina isso é um dogma na verdade é um dogma né com certeza né como se tocar naquele lugar ou ter qualquer sensação de prazer ou de dor enfim qualquer sensação naquele lugar fosse de tirar a tua masculinidade como se fosse ficar menos homem por causa disso né então eu tenho olha só dados aqui olha só por desconhecimento ou por tabu os homens temem ir ao urologista segundo demonstra a pesquisa da sociedade brasileira de urologia gente em 2012 foi feita uma pesquisa com 5 mil homens quase metade deles 47% revelou nunca ter realizado exames para detectar o câncer de próstata 44% jamais se consultaram com o urologista e 51% nunca fizeram exames para ferir os níveis de testosterona hormônio masculino no sangue então quer dizer vocês veem olha os números são grandes em 2012 60.180 novos casos dessa neoplastia que é um nome bonitinho para câncer para câncer no reto e o instituto câncer na próstata desculpe na próstata instituto nacional de câncer em 2013 a estimativa é que sejam diagnosticados ainda 52 mil casos são números grandes né muito grandes mais que o beira-rio cheio exato então é da ideia realmente que o homem não vai ao médico não tem um cuidado assim com a sua questão com a questão da sexualidade né não como disse o homem vai ao médico quem não vai ao médico é o machão e machão morre mais cedo machão morre mais cedo mas enfim voltando um pouquinho né a gente vê que a gente tem uma série de tabus e tal principalmente com relação eu acho que o tabu das mulheres o mais complicado de tratar isso que eu falo eu falo até falando até de mim nesse momento né eu acho que é a questão da satisfação a questão do orgasmo né porque ao mesmo tempo que você tem uma mega explosão hormonal na juventude que você faz sexo e você se sente mulher ao mesmo tempo você não consegue ter às vezes a realização do orgasmo né porque já tem várias estatísticas que dizem que o período em que a mulher em que a maioria das mulheres tem o orgasmo é entre 30 e 40 anos olha que gente a gente pensa a juventude é uma maravilha né a juventude antes tudo acontece né mas na verdade a história ela não é bem assim né a atividade sexual ela começa na juventude mas a mulher ela acaba demorando tantos anos para se conhecer para saber do que gosta do que não gosta aprender a ensinar com seu companheiro a partilhar companheiro ou companheira independente do que seja é tanto tempo isso isso também o problema do orgasmo ele está relacionado ao problema da masturbação né porque se tu não te toca se tu não te conhece como tu vai ensinar o outro né como tu vai compartilhar com o outro um conhecimento que tu não tem sobre ti né fica realmente complicado né e uma cultura também que é uma cultura que eu imagino que deve ser também horrível para o homem e para a mulher né que é a questão de que o homem é responsável pelo prazer da mulher né o homem é que não é homem não foi homem suficiente para levar a mulher ao orgasmo sabe quando na realidade a coisa não é bem assim né o orgasmo ele é um processo que a gente atinge através do outro a gente tem que se permitir né o outro não provoca na gente né não é uma coisinha assim ó te toquei com uma varinha mágica deu orgasmo essa é uma realidade que na verdade a gente tem que ser solidária a pessoa que está ouvindo nos ouvindo pode ser a realidade ou pode não ser né nesse caso a questão da gente poder falar com as mulheres como eu falei as mulheres são acho que são mais sinceras para falar sobre isso e conseguem desenvolver melhor essa questão da sua sexualidade mas eu me dei conta hoje em dia falando com muitas amigas muitas pessoas que a realidade é diferente né tem muitas mulheres ainda que estão percorrendo um caminho que é descobrir o seu próprio prazer e tem algumas que nunca experimentaram um orgasmo isso que tu falou tem muita lógica porque dos 30 aos 40 anos é a parte que a mulher se conhece melhor ela pode ter filhos também então esse conhecer o seu corpo é muito da mulher né ela tem isso e a mulher de ouvir os sinais do seu corpo agora você falou em maternidade né eu até como já sou mãe né eu até diria que a gente passa por um processo de se conhecer e de se reconhecer né porque a gente também a nossa sexualidade ela muda tanto também né que a gente se conhece depois a gente tem que se conhecer de novo e depois novamente né porque a gente também vai mudando e tem que se adequar às próprias mudanças né é verdade eu também tenho só que a minha filha tem 18 anos então a gente vê que a sexualidade hoje dos jovens é diferente eles são de uma certa forma mais liberais mas eles não tem a informação eles não tem aquela orientação vamos dizer assim eles sabem hoje conversando com a amiga olhando o Google mas eles não talvez não tenham essa liberdade para falar apesar de ter de ser uma sociedade vamos dizer a sociedade brasileira parecer liberal eu acho que na verdade esconde muitas muitas coisas que deixam a desejar né não esconde muita hipocrisia né e se uma menina vai perguntar qualquer coisa sobre sexo vai estar achada de vagabunda ainda existe muita coisa nesse sentido né ah vou perguntar outra coisa para minha mãe o que minha mãe vai pensar de mim mas porra vai perguntar para quem entendeu sim tipo mas é mas isso tudo são processos né que a gente está passando e eu acho que a juventude de hoje é uma juventude que ela tem acesso a informação mas ela não tem acesso a uma noção de responsabilidade né de que o sexo ele é um processo que ele envolve responsabilidade responsabilidade consigo responsabilidade com o outro com a própria saúde com o próprio bem estar né na verdade não existe essa conversa de que você tem que ter um amadurecimento para ter uma vida sexual e eu não estou dizendo que isso requer qualquer tipo de repressão ou começar a sexualidade mais tarde eu acho que não tem nada a ver isso mas eu acho que tu tem que ter uma orientação tem que saber que não é uma coisa que se pode fazer inconsequentemente né e eu acho que no momento que tu não dá uma orientação é isso né sim não a AIDS não acontece comigo acontece só com o filho do vizinho engravidar não acontece comigo aconteceu com várias coleguinhas minhas mas não vai acontecer comigo né a gente quando é adolescente a gente não tem eu já fui adolescente um dia a gente acha que nada de ruim vai acontecer com a gente nunca é com a gente né é sempre com os outros sim eu trouxe uma história aqui que é uma outra coisa interessante sobre a questão do tabu da virgindade que é uma historinha bem fácil de entender né a história da super virgem e seu imen complacente do doutor Maurício Garcia ele é um médico e aqui ele relata dois papos assim com dois leitores né um leitor preocupado com a questão da virgindade da sua namorada que ele transou e não conseguia deflorar vamos dizer assim a namorada e a outra é uma uma leitora sobre engravidar né então diz assim ó meu caro leitor seu e-mail é a prova viva de onde a desinformação pode levar um ser humano desculpe a franqueza mas realmente da educação sexual talvez por tantos tabus impostos pela ainda conservadora sociedade brasileira estamos bem mal né então aqui para explicar o imen complacente né na sequência ele fala querida para a leitora né sobre a questão de engravidar mesmo sendo virgem né aí o doutor responde querida isso é básico é claro que dá para engravidar sendo virgem ou você nunca ouviu falar que nas coxas pega ela dá uma risada e diz eu não acredito em você o cabaço não deixa engravidar o doutor responde mas é um médico que está te dizendo isso ela eu não acredito mas puto como tu é burra o doutor fala isso então isso aqui é só uma historinha para vocês saberem que existem imen complacente e aqui popularmente conhecido como cabaço o imen é uma membrana que se localiza no interior da vagina sua função é mais social e tradicionalmente considerado como um marco da virgindade feminina normalmente ele possui perfuração para que o sangue que vem da menstruação passe por ele então o que acontece se a menina não tiver sangramento o imen pode apresentar uma elasticidade aumentada que é o caso do imen complacente então com esse discurso aconteceram muitas coisas a questão da virgindade é um tabu também né Rosana com certeza a ideia de que tem que haver sangue a ideia de que tem que haver dor a ideia de que a menina tem que estar constrangida na hora são várias ideias eu por exemplo nunca fui virgem porque não estava constrangida não sangrei e não doeu então nunca fui virgem na vida já nascida e já não era eu nem me lembro mais olha só 43% das mulheres tem sangramento na primeira relação sexual ou seja metade menos da metade tem e menos da metade não tem então por esse motivo ainda o doutor coloca aqui na reportagem ele lembra de um casal nordestino no programa linha direta da globo que o cara matou a mulher porque não houve o tal sangramento então a autópsia confirmou que ela tinha ímã incompacente gente quanta brutalidade né tudo em nome do que não tem explicação não então isso é um tabu assim para as meninas que estão ouvindo as mais jovens entender entender que essa questão também é mito existe o ímã incontocente pode ou não ter sangue pode ou não doer né isso é relativo para os meninos também é um período de ansiedade muito grande nossa ansiedade expectativa às vezes os meninos recebem algum tipo de orientação do pai o homem às vezes não recebem né às vezes a orientação é contratar uma profissional também né essa é a orientação que os homens recebem é a orientação é contratar uma profissional para ter certeza que vai ser homem né aquelas preocupações masculinas de garantir como se fosse garantia para suporte para felicidade então mais a nível do mundo globalizado né tu tem alguma referência assim na parte assuntos mais internacionais assim que a gente pode na verdade a gente eu queria destacar que a questão do avanço dentro do tema de sexualidade ele não é um avanço linear na história da humanidade né a gente pode perceber que houve avanços e retrocessos né na questão da sexualidade da representação do corpo de uma série de coisas se a gente for pegar e analisar a cultura indiana né eles há alguns séculos atrás foi compilado o Kama Sutra eu digo compilado porque ele é justamente isso ele é uma compilação de várias coisas que estavam escritas algumas há vários milênios isso quer dizer que teve um povo que um dia teve uma liberdade de por alguns milênios por alguns séculos produzir ciências sobre o sexo porque embora para eles o sexo tivesse uma 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 potencialidade de ser considerado sagrado isso sagrado no melhor sentido da palavra porque eles consideravam que o sexo levava a elevação espiritual e não a noção ocidental que o sexo é pecado que o sexo é degradação e bem detalhado né o Kama Sutra por isso que eu digo que a ciência né porque eles se davam ao trabalho de fazer a experimentação a representação dessa experimentação sim com imagens descrições extremamente detalhadas do que sentiam de quais objetivos atingiam estão na posição a na B no ritmo numa série de coisas a gente pode dizer realmente que aquilo é científico né porque é baseado na experimentação no escrever sobre né além de ser artisticamente muito belo né além do valor artístico a gente pode dizer que é extremamente científico mas hoje se a gente for ver pela interação com outros povos a Índia foi invadida pela Inglaterra no período vitoriano e tal uma série da repressão hoje a virgindade é um tabu na Índia hoje existem uma série de problemas lá que a gente sabe que notícias que chegam até nós né de repressão de estupro coletivo a gente pode ver que o povo hoje que lê esse Kama Sutra não teria as condições necessárias para produzí-lo né ele é o resíduo de uma cultura porque aquelas condições culturais para produzir aquilo elas não existem mais sim né então é importante a gente ver a gente pode dizer que são heranças da antiguidade são heranças da antiguidade no mundo antigo no mundo antigo e assim como a gente pode dizer que a gente teve um apagão em todos os sentidos cultural científico literário artístico na Europa que foi a Idade Média foi um apagão porque na Antiguidade a gente sabe que a questão do sexo era diferente né a questão tinha-se uma questão bem mais bem resolvida com a questão da homossexualidade né sim um cultivo do sexo são os paradigmas né de cada época que estão mudando muito já foi muito comum muito aceito e hoje em dia tal é repressão 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 né e assim como a gente tem ondas né de liberação a gente tem ondas de repressão né infelizmente o nosso desenvolvimento ele não é linear como a gente gostaria de bom agora agora que andou pra frente só vai pra frente não infelizmente depois que foi pra frente pode ir pra trás sim né é dá pra se observar isso realmente na história então assim a Rosana falou de coisas positivas né gente e eu tenho que mostrar o outro lado o lado sério também desse mundo globalizado daí eu peguei uma região aqui que as regiões do oeste este e nordeste da África e alguns países da Ásia e Médio Oriente e ainda certas comunidades de imigrantes da América do Norte e Europa que a questão é gente da mutilação genital feminina é um assunto muito sério que sete agências se reuniram entre elas a OMS a Unicef a Acnura Unesco pra eliminação da mutilação genital feminina fizeram um documento e conjunto em conjunto com a ONU pra que pudesse fazer essa eliminação mas aqui nós temos números muito grandes e eu não vou nem entrar no detalhe mas são quatro tipos de mutilação desde a extirpação do clitóris até o fechamento da vulva toda que deixa só um orifício para as necessidades então isso são feitos isso são realizados nessas regiões ou por motivo tribal ou por motivo econômico ou motivo político religioso ou qualquer outro tipo de motivo porque o Alcorão também várias coisas só que na prática a questão médica diz que isso é muito terrível para as mulheres a gente sabe mas a gente tem que dar argumentos sólidos então em cima dos argumentos sólidos estima-se que entre 100 e 140 milhões de meninas e mulheres em todo o mundo tenham sido submetidas a estes processos e que atualmente 3 milhões de meninas corram o risco de sofrer uma mutilação genital há registros destas práticas em todo o globo ou seja 140 milhões gente é muita é muita menina é muita mulher sabe é muito é muito grave isso eu já participei de um debate sobre essa questão da mutilação genital há uns anos atrás e na verdade na cultura deles se você chegasse assim num grupo de meninas ou adolescentes e você perguntasse pra eles qual de vocês aqui que já sofreu a mutilação elas não te responderiam a pergunta elas não entenderiam a pergunta não falariam a palavra mutilação pra eles nem tá colocada com o significado que tem pra nós aí se eu chegar nesse mesmo grupo e perguntar quem aqui é que está pronta para casar aí aquelas que sofreram na mutilação é que vão levantar a mão porque a mutilação é considerada um rito pré-casamento e em algumas organizações sociais mais tradicionais a mulher que não passou por isso ela não é digna do casamento ou seja é uma tradição bastante forte bastante pesada e aí assim tu citou uma série de organizações internacionais que tu disse que estão produzindo os textos já foi produzido mas é difícil né tá na cultura tá dentro da lei também aí eu quero fazer um outro ponto né porque a gente diz que as organizações internacionais estão fazendo algo pra combater mas assim se um país começa a restringir direitos políticos a querer construir bomba atômica a querer fazer coisas que teoricamente contariam os direitos humanos esse país começa a sofrer sanções econômicas né e aí a gente vê que a mutilação genital ela já é considerada ofensa aos direitos humanos mas esses países assim que essa prática acontece não sofrem nenhum tipo de sanção é e a gente fica perguntando por que que persiste essa prática medieval sei lá primitiva por que que persiste né dessas 140 milhões de mulheres que morrer que foram extirpados ou clitóris deve ter um grande número das que morreram porque tem infecção tem inclusive elas ficam impossibilitadas de ter filhos não e com o combate com a vigilância maior estéreis com mais com mais meninas frequentando a escola e alguns processos assim agora você está começando a querer fazer as situais cada vez mais cedo nas meninas para que elas não tenham tempo de esgotar sim inclusive tem um site inclusive que eu dei uma olhada sobre o assunto que até no Brasil querem implantar com as religiões muçulmanas que estão aqui agora mas a gente tem que ter cuidado e se manter atentos né são graves crimes de direitos e violações dos direitos humanos em relação às mulheres né então a gente tem também alguns momentos informativos aqui que a gente possa passar para vocês para vocês estarem acompanhando o programa eu tenho um projeto bastante interessante que é na plataforma crowdfund o catarse que é um projeto chamado garota ciririca da love love 6 que é uma desenhista e é uma história em quadrinho um projeto interessante que a personagem a garota ciririca é viciada em masturbação né e a história em quadrinhos se dá tudo sobre esse assunto mas ela diz assim que é também uma forma que ela pode colaborar com esse projeto no catarse se vocês procurarem garota ciririca tá no projeto no catarse vocês podem procurar botar no google então o que facilita a conversação tá no quadrinho é fácil de ler elimina as repressões dos diálogos é muito interessante gostaria de informar também o projeto coletânea R.ly que são coletâneas de textos tá gente vocês podem acessar o projeto na página do facebook no programa rolo tá vocês vão achar lá o projeto coletânea são 12 temas muito interessantes a gente elencou várias coisas sobre sexualidade poliamor maternidade tem várias coisas lá agora não me lembro todos mas e poder vocês podem acessar o edital nós estaremos recebendo inscrições até dia 30 de junho e lá tem e-mails para contato também para as pessoas que queiram escrever algum artigo pode ser relacionado a não monogamia isso a não monogamia o título é relações livres e não monogamia reflexões contemporâneas na sociedade brasileira então já aí você pode você gosta de ler de escrever pode participar com a gente é um projeto de coletânea participativa que é um livro né vamos lançar na feira do livro então para a gente ter esse projeto por essa participação de todo mundo né também eu gostaria de agradecer a cedência da arte das gravuras do artista plástico músico Gil Rossi que ele é mineiro que atualmente ele está em Porto Alegre ele faz um trabalho baseado em arte pop vocês viram as gravuras na vinheta linda maravilhosas coloridas todas tem uma essência feminina né colorida e ele atua na banda Capitão Rodrigo também que é uma ópera rock excelente que eu fui o ano passado no Teatro São Pedro então eles estão agora em turnê pelo Brasil tá vocês podem acessar no site Capitão Rodrigo tá e gostaria de parabenizar também pelo dia das mães agora em maio vai ter os dias das mães não sei se é o mês das mães das noivas não sei se a gente vai ter outro programa a gente vai ter que ver né a nossa data e vocês podem procurar o programa rolo no Facebook e no canal do YouTube também tá ok então os informes Rosana no dia 21 de maio o Amaro e Permanecer Livre vai ter fazendo um curso aqui dentro do espaço do La Integração que é sobre que concepção de história nós temos dia 21 de maio é um sábado quem quiser mais informação pode entrar no blog do Amaro e Permanecer Livre aqui no La Integração vai ser aqui no La Integração num sábado num sábado o dia inteiro na verdade pra nós quando a gente vai discutir que concepção a gente tem de história a gente quer deixar bem claro que a história ela além da questão do desenvolvimento econômico a questão do desenvolvimento das relações do desenvolvimento da reprodução de como a humanidade se organizou em torno desses dois temas né de duas produções uma produção que é uma produção econômica e a outra que é a reprodução e toda a série de cuidados que são necessários pra manter essa humanidade perpetuada sim era isso gente então a gente tem um momento mulher também que sempre que a gente tiver o programa a gente vai trazer uma personalidade feminina de qualquer época pode ser da sociedade antiga moderna medieval a gente vai procurar elas em qualquer lugar e a Rosana trouxe hoje a personalidade a Maria Montessori gente Maria Montessori algumas pessoas talvez que tem que saber alguma coisa de pedagogia já tem ouvido falar no sobrenome Montessori que foi uma mulher que desenvolveu um método pedagógico na Itália talvez a pedagoga mais famosa da Itália sem ela nunca ter sido formada em pedagogia ou educação muito pelo contrário ela era médica ela se formou em medicina numa época em que as mulheres eram proibidas de frequentar a medicina ela era única em toda a sua universidade que frequentava a medicina e ela fazia o curso separada dos outros no sentido de que ela não podia estar no mesmo ambiente inclusive na questão da dissecação dos corpos ela não poderia estar junto com seus colegas homens é então ela sofria muito porque além de fazer dissecação que nem todo mundo ela tinha que fazer sozinha de escuro de noite coitada né mas enfim apesar disso ela não desistiu e ela depois de formada médica foi trabalhar com a educação de crianças consideradas retardadas ou recepcionais é uma palavra que se usava necessidades necessidades especiais hoje necessidades especiais hoje mas que na época essas crianças eram consideradas impossíveis de serem educadas e ela desenvolveu métodos para educar essas crianças e esses métodos tiveram tanto êxito que ela foi convidada a usar eles e aperfeiçoá-los para crianças consideradas normais e aí em 1900 a partir de 1907 ela lançou a primeira casa dela também uma casa para educação de crianças extremamente pobres né dos cortiços da Itália e daí em diante ela começou uma revolução de uma série de conceitos que hoje são aplicados e difundidos em várias escolas da pedagogia né sempre destacando que ela na sua vida pessoal embora ela tenha tido uma grande contribuição na educação ela teve um filho sem ser casada ela teve que delegar a criação dessa pessoa em segredo delegar a criação do próprio filho contraditório dela né mas enfim né ela seria talvez até impedida de fazer o trabalho dela claro na época a gente pode entender mas esse filho com certeza perdoou porque depois de adolescente ele virou o braço direito dela Mário Montessori e ajudou durante muito tempo ela viajou o mundo inteiro e ela fez muito pela educação no sentido como a gente conhece principalmente a educação na pré escola né até os seis anos hoje se você chegar em qualquer escola se você chegar em qualquer loja de brinquedo se você chegar em qualquer loja de brinquedo uma parte desses materiais didáticos foi desenvolvido e testado exaustivamente por ela né porque ela tratava de uma maneira muito científica no sentido de que fazia tudo baseado na observação né e no aperfeiçoamento de tudo aquilo que ela uma mulher de fibra né nós queremos homenagear sempre uma mulher né gente então a gente já está chegando no fim do programa vamos fazer uma conclusão assim do que que a gente do que que a gente acha né Rosana e deixar uma conclusão bem rápida a gente está estourando o nosso tempo né de que na verdade o tabu principalmente o tabu na nossa sociedade ele acaba cumprindo o papel de ser o principal extravancador de políticas públicas de se resolver alguns problemas bem concretos que a gente tem né de promover a igualdade de promover a inclusão né eu acho que o o tabu ele é extremamente né não tem nada que atrase mais a nossa sociedade verdade permicioso então eu acho que devastador negativo e principalmente eu acho que quando a gente liga isso com a relação da mulher com a história é sempre recai no papel da mulher né ou ditando regras para as mulheres as mulheres como cobaia as mulheres segregando as mulheres a um determinado lado da história ou na determinada condição né eu acho isso tremendamente ruim para a nossa sociedade eu acho que a gente tenta abordar aqui com o feminismo o que que a gente pode libertar as mulheres todas nós mulheres né das nossas crenças dos nossos dogmas que nos impedem de ser feliz eu acho que a gente tem liberdade sim a gente pode ter liberdade a gente nasceu sempre tem um preço a gente tem que lutar sim a gente tem que lutar a gente nasceu para ser livre a gente tem essa vocação né e eu tenho uma frase que eu achei interessante assim uma outra feminista da Mary Volthcraft a mãe da Mary Shelley aquela que inventou o Frankenstein aos 19 anos ela fez aquela história a literatura sobre o Frankenstein ela foi a mãe dela foi uma das primeiras filósofas e defensora dos direitos das mulheres no século 18 eu achei linda a história dela mais adiante a gente vai trazer ela definiu o feminismo como uma busca dos direitos da humanidade e que eu concordo plenamente valores gente mais universais e daqui a gente se despede com vocês até o próximo programa tá cansada se tá fora entra se pediu aguenta se pediu aguenta se sujou cai fora se dá pé namora tá doendo chora tá caindo espora não tá bom melhora não tá bom melhora se aperta grite se tá chato a gente se não se não se não